Uou, pequena introdução aqui do vídeo, eu acabei de gravar a última parte do último, mas eu estou me preparando, vou tomar um banho agora pra ir pra um jantar Eu estou destruído, eu quis dar uma introdução aqui porque eu provavelmente só vou gravar alguns clipes e daí eu continuo de noite, beleza? Então só pra dar um contexto aí, eu vou pra um jantar e continuo depois do jantar, é nóis Banheiro full chique, velho Banheiro full chique Banheiro full chique Bom, finalmente estou no quarto de hotel E eu estou gravando agora com a GoPro Só pra fazer um teste aí Eu sei que... Deixa eu sair da frente do ar Que vai estar pegando vento aí Eu sei que a qualidade de áudio da GoPro Não é lá Essas coisas também não funcionam tão bem Em pouca luz Mas eu estou fazendo um teste Pode ser que gravando com o celular Nessas condições aqui estariam melhores, né? Principalmente em questão de áudio Que o microfone dela é muito pequeno Mas... Bom, eu estava no show E eu fui no restaurante Onde tinha aquele show lá E eu estava tão cansado Que eu nem consegui prestar atenção direito no show Mas o show durou uma hora e meia Tipo, estava muito foda Mas eu estava cansado demais Porque eu só queria que acabasse logo aquela bodega E eu gravei boa parte dele Eu tenho, tipo, muita coisa Eu vou colocar uns clipes Eu não sei exatamente como eu fiz, né? Vocês já viram no caso Eu vou tentar colocar as melhores partes Mas o mais resumido possível Porque senão vai ficar gigantesco o vídeo Só dessa parte Só desse show aí Mas foi muito foda Mas é, acho que é algo Eu só vou mostrar umas partes legais Porque o show realmente é algo que você Gostaria de ver ao vivo, né? E... Bom, acho que eu falei no último vídeo também No vídeo passado Que eu estou cansado pra caramba Porque eu ainda nem descansei direito A única... A única... A única hora que eu pude dormir Foi na badrugada passada No ônibus E eu... Acho que eu não consegui dormir Nem 5 ou 4 horas direito Sem contar que Dormir no ônibus é uma bosta, né? É uma porcaria E olha que beleza Acabei de chegar em casa E são exatamente Meia-noite e 12 E a previsão de saída É pra amanhã Às 6 da manhã Então, eu tô fudido, velho Eu tô muito cansado Eu não vou conseguir nem Ter 6 horas de sono direito Eu vou ter que só dormir um pouquinho E amanhã o dia continua Full putaria Indo pra todos os lugares de novo É uma viagem cansativa Eu não sei porque eu tô aqui, sinceramente Mas pelo menos é legalzinho E é isso aí O que vocês acham aí Da qualidade da GoPro? Será que eu devia fazer Vlog só com ela agora? Ah, antes de eu ir dormir Deixa eu mostrar uma coisinha Pra vocês aqui Só que eu achei engraçado Essa parte do apartamento aqui É tipo o guarda-roupa Só que eles meio que Não fizeram o guarda-roupa Só tem tipo uns cabines aqui E uma tábua aqui Tipo, foda-se Você taca as coisas aqui E é isso aí mesmo Não tem guarda-roupa Foda-se Mas eu vou dormir Porque eu preciso dormir logo Pra descansar o máximo possível Que eu conseguir Porque Vai ser um dia cansativo amanhã De novo E eu tô destruído Esse quarto de hotel Por algum motivo Parece uma prisão Ele é tipo Muito pequenininho E o chão E o teto é baixo E as paredes são estranhas Sei lá Eu me sinto preso aqui Cara, eu aposto Que amanhã cedo Quando eu acordar Eu vou tropeçar nesse fio Eu vou ficar muito tiltado Com certeza Bom dia Eu acabei de acordar Tipo, literalmente Eu acabei de acordar E são 6h10 Eu preciso sair daqui Do quarto 6h30 Pra tomar café Que daí a gente já vai sair de novo Eu não dormi porra nenhuma Eu acabei de acordar Se inscreva. 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 No começo do vídeo. Do primeira parte lá. Antes de eu ter saído da viagem. Se não me engano. Que eu falei pra vocês fazerem perguntas. Que eu ia responder no meio da viagem. Eu não tive tempo nem de respirar nessa viagem. Eu fui extremamente corrido. Eu não consigo nem descrever aqui direito. Como é que foi. Mas não deu tempo. Mas não deu tempo de fazer nada. Eu não consegui parar pra conversar. Eu só tava gravando lá os bagulhos. E não teve jeito velho. Mas não se preocupem se você mandou pergunta no primeiro vídeo. Eu ainda vou responder. Vou fazer um vídeo separado. Já tem até o plano de como eu vou fazer isso. Beleza? Então se você mandou pergunta. Pode deixar aqui. Eu ainda vou fazer o vídeo respondendo as perguntinhas. Eu só não vou estar viajando. Vai ser um vídeo mais normalzinho. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Eu tentei gravar o máximo possível. Vou tentar editar de um jeito que fique legal. e não muito enjoativo. Espero que vocês gostem. Então obrigado. E até a próxima. Valeu.